Amor Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram trazados na maternidade Paixão cruel, desenfreadas Se trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Agora um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu lato tudo Vou me indicar, roubar, matar Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos meus pés Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Que por você eu lavo tudo Carreira, dinheiro, camudo